e fala pessoal tudo bem ele velto aqui você já ouviu falar em marketing cpa existe um método do vendedor oculto que ele fala especificamente sobre essa área de marketing cpa ele disponibiliza um plugin que permite você criar vários blogs que são automáticos tá o ruim de você ter um blog na internet é que você tem que criar conteúdo sempre que tá digitando conteúdo achando conteúdo pensando em coisas para postar e o plugin que ele disponibiliza é automático ele pega conteúdos automáticos e insere no seu blog isso permite que você ganhe com marketing cpa vou mostrar por dentro como funciona o vendedor oculto nesse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram como funciona e tal e é um negócio que eu uso então eu achei legal mostrar que eu tenho treinamento tenho o plugin tem os blogs vou mostrar meus blogs também você vai entender qual que é o potencial disso tá bom então já assiste esse vídeo até o final é que vai tirar bastante dúvida aí da galera sobre o vendedor oculto beleza se inscreve aqui no canal se você não for inscrito eu deixo aqui na descrição também um curso gratuito de YouTube que te ensina a criar seus primeiros projetos na internet tá bom se você quiser fazer tá logo no primeiro link aí vamos lá essa aqui é a página do vendedor oculto tem um vídeo de explicação e tal ele fala sobre os blogs tá vendo pegar conteúdo de canais do YouTube e criar blogs automáticos tá bom os blogs ficam dessa forma aqui ó eu mesmo já fiz já tem meus blogs rodando tem vários blogs beleza esse aqui é um deles sobre emagrecimento tá vendo eles colocam os conteúdos automaticamente no momento que eu tô gravando esse vídeo é 4 de agosto de 2021 e hoje sem eu fazer nada aqui entrou o conteúdo novo aqui entrou dois conteúdos aqui desse influencer aqui do nicho de emagrecimento e desse canal também 4 de agosto 2021 4 de agosto tá vendo esse aqui entrou ontem 3 de agosto 3 de agosto não preciso fazer nada eu preciso configurar uma vez ele vai nutrir o meu blog com conteúdo sempre eu acho muito legal isso porque realmente você tem um blog é um negócio que pode trazer retorno grande a médio e longo prazo você pode ganhar com monetização do AdSense nos blogs e aí você pode também trabalhar com marketing CPA que são os programas aí alternativos de afiliação que você consegue ganhar por exemplo divulgando alguma empresa quando a pessoa se cadastra na empresa você clica você divulga seu link a pessoa clica lá faz cadastro já ganha tá você vai ganhando em dólar em euro então dá para ganhar de várias formas aí com esses blogs porque eles vão ranqueando cada vez mais no Google tá o seu domínio vai ganhando força você vai ranqueando cada vez mais tá vendo um anúncio aqui tá aparecendo aqui ó meu blog tá monetizado no AdSense eu ganho aqui com AdSense eu tenho a divulgação dos meus produtos aqui e tem também o marketing CPA dentro dos artigos tá bom esse aqui é outro blog outro conteúdo é outro nicho eu faço as divulgações aqui mesma coisa esse aqui é outro blog é tudo meu tá e eu não faço conteúdo para nenhum deles todos eles são colocados conteúdos automaticamente esse aqui ainda não teve um conteúdo novo hoje o último conteúdo foi ontem 3 de agosto tá vendo ele vai atualizando o blog automaticamente eu posso fazer um blog de cada nicho é isso que eu fiz esse aqui é um que eu coloco vídeos meus mesmo tá é no meu domínio aqui os meus vídeos eu trago para o blog aqui ó tá vendo o marketing CPA aqui ó monetizado vai aparecer nesses anúncios aqui eu vou ganhando com isso eu vou ganhando aqui com o pessoal conhecendo meu trabalho através do Google não isso aqui ranqueia no Google então é várias fontes de ganhos é bem legal esse aqui é sobre carros eu escolhi alguns canais que falam de carros ele vai tacando conteúdo para mim hoje 4 de agosto já teve o conteúdo novo tá vendo esse carrão aqui ó então foi 4 de agosto ontem teve esse aqui foi 3 de agosto 3 3 é 2 tá vendo então ele coloca e coloca alguns artigos por dia para você e você tem conteúdo sempre atualizado aqui no seu blog tá bom sem precisar fazer ação nenhuma achei muito legal isso aqui esse aqui é um que eu fiz fala sobre novelas e algumas outras coisas tem alguns canais virais aqui também traz bastante tráfego esse aqui é sobre bodybuilder né sobre musculação e tal eu até vendo produtos de emagrecimento aqui treinamentos e encapsulados e faça divulgação de meus produtos e esse aqui a página do produto vou mostrar por dentro agora para você entender como funciona recebeu plugin e esses blogs automáticos tá pode criar um só você para dois eu criei vários porque realmente é eu tenho condições de fazer isso porque eu tenho hospedagem eu tenho tudo já então para mim não faz diferença criar vários tá mas você não precisa criar vários você pode criar um só aqui ou seja bem-vindo ele explica como que funcionará entrega do plugin tá bom vamos criar um canal no YouTube ele te mostra um pouco sobre YouTube não é nada avançado tá mas para quem não sabe fazer YouTube ele te ensina aí um passo a passo do zero como criar um canal no YouTube e qual é que são as estratégias que ele usa para ganhar com isso também vamos criar site blog aqui nem se você criar o seu blog do jeito que eu fiz lá aí explica também sobre marketing CPA nesse modo aqui esse marketing CPA ele realmente mostra todos as formas de marketing CPA que é o marketing por indicação custo por aquisição da seria a tradução disso aí toda vez que alguém adquire alguma coisa que você indicou você ganha no caso adquire nem sempre a comprar tá tá muitas vezes é cadastrar apenas e tem muitas plataformas que indica isso é legal site 100% de afiliados Amazon tá vendo ele mostra aquele dá um bônus aqui programa de CPA espalhados pelo mundo ele te mostra como encontrar programa CPA tem muitos a todos eles pagando em dólar Euro pelo PayPal e você consegue ter várias fontes de ganhos aí para quem procurar site de como ganhar dinheiro site de não sei o que você consegue descobrir vários aqui e usar eles com essas estratégias aí tem que os bônus também e e esse é o treinamento dele que ele vai te ensinar o trabalhar com marketing CPA e te ensinar a criar o seu blog tá ele te dá o download do plugin aqui e todas as instruções de você configurar o seu blog né como que você compra hospedagem tudo certinho tá bom eu achei legal fazer um vídeo sobre esse vendedor oculto porque ele me ajuda bastante depois que eu comprei o plugin eu usei em vários domínios meus e vai gerando para mim tráfego tá eu vejo lá nas métricas do AdSense muitos dos ganhos que eu tenho vem desses blogs aqui você vai ver que alguns deles não vão ser aprovado vão ser aprovado no AdSense mas se for aprovado não é o fim do mundo dá para você ganhar com outros programas de marketing CPA por isso que ele ensina aqui beleza eu deixo o link do vendedor oculto aqui embaixo para você conhecer se você quiser dar uma olhada na página lá clica lá que você vai ser levado na página oficial do produto aí beleza você gostou desse vídeo deixa um like agora vão aparecer mais alguns vídeos aí com certeza qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma valeu galera até o próximo vídeo